Música A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro e a gente abre essa edição com o encontro nacional e internacional das mulheres na roda de samba. Música Mais de 40 cidades do Brasil e do mundo se juntam para celebrar a mulher no mundo do samba e homenagear a Tia Surica. No Rio, o encontro acontece na quadra da Portela com participação da velha guarda da escola e da cantora Dorina. Instrumentistas e cantoras vão subir ao palco para mostrar a força da mulher no gênero mais autêntico do país, o samba. Anota aí na sua agenda. Sábado, 10 de dezembro, às 3 da tarde. O espetáculo Clarice e Nelson, um recorte biográfico a partir de entrevistas, faz uma homenagem a Clarice Lispector e Nelson Rodrigues. A peça narra um encontro fictício entre Clarice Lispector e Nelson Rodrigues em 1949, quando ainda eram jovens nomes da literatura brasileira. O espetáculo fica em cartaz até domingo, 11 de dezembro, no Centro Cultural Banco do Brasil, de quinta a sábado, às 7 e meia da noite e domingo, às 6 da tarde. Menos nos dias de jogos da Copa que o Brasil vai participar. O espetáculo Onde Estamos Imersas estreia no Sesc Copacabana. A peça propõe uma reflexão sobre a relação entre o corpo humano e o planeta, de 8 a 18 de dezembro, quinta a domingo, às 8 e meia da noite. A dica agora é o espetáculo do João Golfanque. Nossa conexão é ancestral no centro do Rio. A apresentação de dança traz história de jovens que acreditam no poder da transformação através da arte e da cultura. Anota aí. Teatro João Caetano, quinta-feira, dia 15 de dezembro, às 7 da noite. Armando Gonzaga, dia 22, também às 7 da noite. Ingresso a 10 reais. A Escola de Música Vila-Lobos celebra 70 anos com o espetáculo Caetano Contra o Vento. O coro de câmara da Escola Vila-Lobos vai levar um repertório em homenagem ao cantor e compositor Caetano Veloso, um dos maiores ícones da MPB, e a regência é de José da Assunção Júnior. Não dá para perder. Dias 10 e 11 de dezembro, sábado, às 7 da noite e domingo, às 6 da tarde. E para quem é fã de Frank Sinatra, não pode perder esta. Para comemorar os 107 anos de nascimento do cantor Frank Sinatra, João Cenise e Áurea Martins sobem ao palco do Teatro Rival Refite. Celebrando Sinatra, acontece nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 7 e meia da noite. Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto